E aí mano, tô de volta aqui no MW3, depois de 4 meses, como vocês podem ver, eu tô de Michael Myers aqui, McLovin, McLovin for a Life. Essa vai ser a última temporada do MW3, eles tão com o tema de Halloween, aí o resgate instantâneo é o Michael Myers, né, pra quem compra o passe. E eu peguei a arma nova e uma camuflagenzinha pra sniper também. Ou o kit da semana pra sniper? Caramba, nem tinha visto, tava tentando liberar aqui. Eu criei uma classe com a camuflagem nova aqui do passe, a lança também, que eu nunca usei. Uma com a arma nova dessa season agora, e outra com arco e flecha e lança também, dá pra testar várias coisas. Eles tão com os mapas diferenciados também em outros modos, então vamos testar tudo. Ah, esse daqui é um mapinha novo, né. Caraca, com a camuflagenzinha, velho. Nossa, que bizarro, mano. Nossa, o bagulho... Calma, tá certo isso daqui, velho? Tá muito estranho. Parece que pegaram uma PNG, um GIF e colocaram na arma. Caramba, mano. Tô surpreso que eles fizeram o update e não focaram só no Warzone, mano, o que é raro, né. O que é muito raro. Essa camuflagenzinha tá bugando o meu cérebro, mano. Olha isso. Nossa... Eu não sei se o objetivo era ser assim, mas tá muito estranho, cara. Ó, tá com uma vibe bem desses filmes de terror antigão, né. Cara, eu gosto bastante, mas eu nunca assisti muitas coisas. Mas da vibe em si eu gosto bastante, Sexta-feira 13, essas paradas. Nossa, tá confundindo muito, velho. Eu já devo estar quase terminando o desafio pra pegar a sniper nova também. E essa lança aqui? Acho que dá pra tirar, né. É. Ah, eu tenho que testar a arma nova aqui, acabei esquecendo. Deixa eu ver como que ela é. Ah, ela tem a mirinha da HAL lá, né. Era HAL-LMG, alguma coisa assim. Eu tenho arco e flecha aqui também. Tem bastante coisa que eu não testei, mano. Mano, eu fiquei esse tempo todo sem jogar COD, porque, sinceramente, tava viciadíssimo no Elden. Aí saiu o Kong também, saiu várias coisas, na real. A parada desses updates de Halloween, assim, é que nunca focou no multiplayer, sabe. Dessa vez até que fizeram mais coisas. Eu tô surpreso por causa disso. Que é sempre bem focado no Warzone, sabe. E é meio broxa, né. Porque, pô. Mano, tá meio que impossível jogar com esse daqui. Eu não sei, eu literalmente não sei onde que minha sniper tava. Eu vou ir pra Shipment aqui pra terminar logo esse desafio. Ah, essa daqui é a Shipment. Caramba, ficou legal, hein. Até parece um pouco de Verdansky quando teve o primeiro evento. Pô, tá bem diferentão, mano. Tem umas coisas escritas aqui no meio. Cara, essa daqui é a Shipment mais diferente que eles fizeram. Engraçado, parece que ela tá maior, até. Deve ser a impressão, mano. Aí ligou os Hask, mano. Ó, colátero. Tem que pegar colátero pra fazer o desafio. Mano, eu só percebi agora que eu tô jogando hardcord. Como assim, véi? Aí, mais um desafio completo. Boa. Aí, liberei o kitzinho de conversão. Ó, ele faz essa mudança nela visualmente, né, cara. Ela fica parecendo um avião, mano. Ó, da velocidade eu apontar a mira. Interessante, hein. Deixa eu ver o que dá pra colocar aqui. Três balas. Os caras têm medo de dar bala pra Sniper. Não é possível. O que eu vou fazer com três balas? Aí, esse daqui é o kitzinho dela. Vou ficar bem style, hein. Eu gosto bastante do estilo dessa Sniper já. Ela faz lembrar um pouco do Valorant, né. A do Tai tem um falo, na real. Valorant? Valorant? O que é isso? Por que Valorant? Nada. Calma. Que ruim desse olho. Que? Eu tô errando o tiro e o bagulho tá pegando, véi. Como assim? Ela tem bala explosiva. Essa daqui se vai ficar muito louca no Airzone, né. Cara. Como assim, velho? Que Sniper é essa? Meu Deus do céu. Por que que as Sniper são sempre meme pra cacete? E as 12 são automática com 50 balas no pente? E dá pra ficar... Calma aí, mano. Eu atirei no cara, eu matei ele e ele me matou primeiro. É realmente a bala explosiva, né. Pode ser interessante, mas... Caramba. O Trophy System para as balas também. É literalmente uma lança-foguete. Deixa eu ver se derruba o Street pelo lenço. Derruba... Nada. O tiro nem chega. Nossa, a velocidade da bala. Dá pra ver a bala chegando lá no melhor. Caramba. Que tirinho satisfatório, hein. Caramba. Cara. Não, não. É muito bizarro esse daqui, véi. Muito bizarro, véi. Dá a Zit Marker assim, ainda por cima. No mínimo, isso daqui tinha que rasgar o cara no meio. No mínimo, assim. Não, não. Você não deixou eu fazer isso. Você não deixou eu fazer isso. Cara. Ninguém viu nada, tá? Isso daqui talvez seja bom no Air Zone, mas eu acho meio difícil, porque a velocidade de bala é muito baixa. Eles é puro meme, cara. Eu pensei que eles iam... Se eu precisassem um kitzinho pra ela, ia ser, tipo, pra ela ser mais rápida. Talvez ser mais competitiva, né. Mas, pelo visto, não. Esse bagulho vai dando em mim mesmo. Caraca. Mano muito da hora essa lança. Pô, nem pra deixar eu finalizar. Que isso. Caraca, é muito da hora. Tomando. Nesse código, os caras adicionaram umas armas divertidas de jogar. Ah, vai tomar, mano. Top, top, top Muito bom, né O cara de escudo sempre é muito bom, muito agradável Mano, esse daqui é um juggernaut Eu não tinha visto Olha o cara de escudo, olha o cara de escudo Meu Deus do céu Quebrado Eu nunca mais queria ver um escudo na minha vida Ia ser tão legal assim se não existisse mais escudo E aí galerinha O cara põe um escudo nas costas e é recompensado Por não saber se movimentar no mapa Porque ele não morre por pelas costas, mas Até pela frente fica difícil na real Será que eu soltar ela pra cima assim ela cai? Caraco Que força sobre-humana é essa? Não, que? Como assim? Pra onde que foi? Uh, dois com uma lançada só Nem sabia que dava pra fazer isso Mano, é muito divertido aí Muito divertido Tanto arco quanto a lança Tanto arco quanto a lança Pô O cara tá bravo de morrer por lá Porra E aí 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 E aí